A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Não, siga em frente e não olhe para trás O melhor caminho é você quem faz Não me venha com problemas, não, não, não Não me crie mais dilemas, não, não, não Se quiser seguir comigo, é assim Aproveite que a vida é curta e conta assim Sorria, sorria, tira a tristeza dessa cara Celebre que o tempo não vai E viva de bem com seu coração Trabaixo não fico não Alegria ao pé subir, pode sorrir Sorria, tira a tristeza dessa cara Celebre que o tempo não para O bom da vida é ser feliz Foi divertido A gente podia fazer isso sempre Amigo não Pra alegria ao pé subir Não me fale de tristeza, não, não, não Não fique aí de bobeira, não, não, não Não me fale de canseira, não, não, não Aproveite cada momento bom Não me venha com problemas, não, não, não Não me crie mais dilemas, não, não, não Se quiser seguir comigo, é assim Aproveite que a vida é curta e conta assim Sorria, tira a tristeza dessa cara Celebre que o tempo não para O bom da vida é ser feliz E viva de bem com seu coração Trabaixo não fico não Pra alegria ao pé subir, pode sorrir Não sorria, vai Sorria, tira a tristeza dessa cara Celebre que o tempo não para Fazem isso todo ano Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Não fico não Pra alegria ao pé subir Na paixão não fico não Pra alegria ao pé subir Na paixão não fico não Pra alegria ao pé subir Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família Também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família Também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família Também quero catucar Que família, hein? Esta família é muito unida Opa! Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quer o pirraça Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Toda família também quer o catucar Catuca pai, 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 pai E esta família? Catuca pai, pai, pai Tchau, dois piões Obrigada por tudo, meu Deus Tá bom, adeuzinho Arriba é Deus Tchauzinho Vai pela chuva, baby Maurício, meu braço tá cansado Acena pra mim Mais rápido, seu macaquinho levado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.